Oi, meu nome é Maria Sheila. Eu sou professora de História e estou na direção do CF3 da Estrutural, eu fui eleito em 2019. Então, a partir de 2020, eu estou como gestora da escola. O CF3, ele atende a comunidade da Estrutural, nós temos em média de oito ônibus. Todos os estudantes vêm em ônibus escolar. Esse ano de 2022, provavelmente, já tem uma pressa de mais dois ônibus, que aumentou o quantitativo de estudantes. A média de estudantes deve ser uma média de 620 estudantes, turno matutino e despertino. No turno matutino, nós atendemos os estudantes dos anos finais, sexta-feira do ano. E no turno despertino, nós atendemos os anos iniciais. A idade dos nossos estudantes é a partir, né, tem a média de 9 até 14 anos. Tem alguns estudantes em defasagem que chegam a ter 15 anos. O nosso quadro de professores é que os professores estão em constante aperfeiçoamento. Nós temos a média de 36 a 40 professores. Temos orientador educacional. Não temos equipe de apoio especializada até o momento. A nossa escola, nós temos aqui no SEP3, nós temos vários projetos. Um dos projetos, né, inclui a Semana de Educação para a Vida, onde a gente trabalha bastante a questão dos vírus. E a gente ficou muito feliz quando nós fomos convidados a fazer parte do projeto, né, que trata tudo, assim, sobre arboviroses. Assim, foi gratificante receber o convite. E, para a gente, né, assim, trabalhar com a comunidade esse assunto, é muito, muito, muito importante. Porque os estudantes, eles se tornam agentes modificadores da sua comunidade. Então, eles acabam ensinando, né, a sua família, a importância da limpeza, né, o que são, o que a lei pode causar, acho ruim. E aí, vai. É um projeto que, de início, né, está sendo realizado como uma turma para a apresentação. Mas, ele é feito por todos os estudantes, de todas as áreas. Tanto nos anos iniciais, como nos anos finais. Sejam bem-vindos ao SEP3 da Escritura.